Música Olá, hoje é quarta-feira, 14 de março de 2019. Confira os destaques do Jornal TV Sul de hoje. Começa hoje o prazo de vencimento para o pagamento da última parcela do IPVA 2019. A Prefeitura e o Corpo de Bombeiros realizam um evento para apresentar plano de contingenciamento para a prevenção de desastres ambientais em Guaxupé. A Câmara Municipal abre mais uma edição do Parlamento Jovem. Estudantes do Ensino Médio participaram da primeira sessão do ano. O Ministério da Educação anuncia medidas para economizar dinheiro com a aplicação do Enem. Você tem dúvidas sobre como funciona o consórcio informal? Saiba como funciona esse modelo que tem atraído consumidores. E tem os destaques para o fim de semana na Agenda, com Adriano Mizão. Tem também as informações sobre a previsão do tempo, as vagas do cine e o resultado da Mega Sena. Acompanhe a gente pelo Facebook, pelo Youtube e pelo Canal 4 de Guaxupé. O Jornal TV Sul começa em instantes. Pedro, como um bom mineiro, coloca tudo na balança para se orientar. Avaliar cada detalhe tintim por tintim é essencial para o sucesso do seu negócio. Por isso, ele abriu as portas da empresa para a Unimed. Seus funcionários contam com serviços médicos de qualidade e o preço não pesa para ninguém. A empresa paga uma parte e o funcionário outra. Faça como o Pedro. Contrate o Plano Empresarial Unimed. O plano perfeito para quem não perde um ótimo negócio. Começa a vencer hoje a última parcela do IPVA 2019. A partir de hoje, precisam pagar os contribuintes que tenham carros com placas final 1 e 2. A escala segue com dois finais de placa por dia até a próxima quarta-feira, dia 20, quando vence o prazo para os donos de veículos com finais de placa 9 e 0. Segundo o governo de Minas, até o dia 28 de fevereiro foram arrecadados mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais. O valor representa 60% do total estimado, que neste ano é de 5 bilhões e 400 milhões de reais. O pagamento pode ser feito diretamente nas agências bancárias. Basta apenas informar o número do renavã do veículo. Para pagar em lotéricas, é necessário levar a guia de arrecadação, que pode ser emitida no site da Secretaria de Estado de Fazenda, no endereço www.fazenda.mg.gov.br ou nas repartições fazendárias. E o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, órgão ligado ao Ministério da Educação, anunciou que as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, deste ano, terão um novo formato. O objetivo é economizar custos e economizar papel. As folhas de rascunho personalizadas serão substituídas por espaços em branco nos cadernos de questões que servirão de apoio aos candidatos na hora de elaborar os cálculos e a redação. Além disso, o Instituto pretende utilizar uma esponja que permite a coleta da impressão digital dos alunos e que pode ser utilizada mais de 3 mil vezes. Antes, era utilizado uma lâmina de grafite individual. Também serão reduzidos os gastos com capacitações para os colaboradores que aplicam o exame. A partir dessas medidas, o Ministério da Educação espera economizar 42 milhões de reais na aplicação da prova. E confira agora a previsão do tempo para esta quinta-feira em Guaxupé. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã. Há a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima chega a 31 graus e a mínima fica em 21 graus. Já amanhã, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. A máxima é de 29 graus e a mínima fica em 21 graus. E no próximo bloco tem as vagas do Cine e as informações sobre a primeira sessão da Câmara com o Parlamento Jovem. É daqui a pouco. Apesar de toda a crise econômica, em Guaxupé, a Prefeitura tem trabalhado muito com planejamento e organização, cumprindo todos os seus compromissos, tudo isso para fazer o seu IPTU render mais. Tem obras e serviços públicos por toda a cidade, mas ainda tem muito a ser feito. Pague seu IPTU em dia, com desconto especial e contribua para o desenvolvimento de nossa cidade. Prefeitura de Guaxupé. O futuro é a gente que faz. Há 110 anos, a Santa Casa cuida da saúde de Guaxupé e região. Agora, ela precisa de você. Faça já sua doação pelo Banco do Brasil, agência 0064, dígito 7, conta 100, 110, dígito 8. Abrace esta santa causa. Uma vez eu fui no médico, ele não quis nem me atender. Ele falou assim, a senhora pode voltar para trás e procurar um bom dentista, que o problema de dor de cabeça da senhora é os dentes. Eu tenho até vergonha de sorrir, eu ainda brinco, vocês vão ver, um dia eu ainda vou dar um jeito nos meus dentes, vocês vão ver, só. Eu sinto como se tivesse nascido de novo. Eu ganhei uma nova chance de ser feliz. Agora você pode acompanhar a TV Sul na palma de suas mãos. Assista a programação ao vivo. Fique ligado nas últimas notícias. Fale conosco e muito mais. O aplicativo da TV Sul está disponível para download no Google Play. É a TV Sul frente a frente com você. Toca, som e instrumentos, novos violões e guitarras, caixas de som e tudo o que você pensar em cabos, encordoamentos, microfones e muito mais. Aproveite a oportunidade que a toca oferece a você de realizar o seu sonho musical em cinco vezes no cartão. Toca, som e instrumentos. Avenida Conte Ribeiro do Vale, 681. Telefone 3551 2061. A Secretaria Municipal de Saúde está em novo endereço. Com um espaço mais amplo, trazendo maior comodidade e privacidade no atendimento à população. Equipe treinada e qualificada. A nova sede da Secretaria Municipal de Saúde está em funcionamento na Avenida dos Inconfidentes, 147. E o atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas e 30 minutos. Prefeitura de Guaxupé. Respeito por você, cidadão. Legenda Adriana Zanotto Veja agora algumas das vagas de emprego disponíveis no Cine de Guaxupé. O Cine de Guaxupé oferece vaga para auxiliar de almoxarifado. É preciso experiência e ensino médio completo. Também tem vaga para costureira de calçados. É preciso experiência e não é exigida escolaridade mínima. Tem oportunidade para cuidadora de idosos. É necessário experiência, ensino médio completo e curso de cuidadora. Também tem oportunidade para instalador técnico. É desejável experiência, curso técnico em eletrotécnica e também é desejável carteira de moto ou carro. Também tem oportunidade para repositor de mercadorias. É preciso experiência, ensino médio completo e carteira de moto. E tem vaga para torneiro mecânico. É preciso experiência e ensino médio completo. O Cine fica na rua Tiradentes, número 203, no centro. É preciso apresentar carteira de trabalho, identidade e CPF. E ontem à noite a Câmara Municipal de Guaxupé abriu mais uma edição do Parlamento Jovem. A iniciativa tem como objetivo atrair a atenção dos jovens para a política. Estudantes do ensino médio de várias escolas de Guaxupé compareceram à Câmara Municipal de Vereadores para dar início a mais um ano do projeto Parlamento Jovem. A iniciativa, que tem como base o modelo apresentado pela Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, tem como objetivo aproximar o jovem do mundo da política. O projeto é composto de formação política e formação temática. Então, na política, a gente vai trabalhar esses conceitos de política e também a prática, que é falar um pouco do poder legislativo, as funções dos agentes políticos, deputado estadual, federal e por aí vai. E também depois a gente tem a formação temática. Na primeira sessão, os alunos tiveram uma aula sobre o que é a política. Mas ao longo dos encontros que serão realizados durante o ano, eles irão aprender mais sobre a discriminação étnico-racial, que é o tema desta edição do projeto. E a expectativa para mais um ano de trabalho é muito boa. Sempre no lançamento a gente tem um número muito grande de alunos que realmente se interessam pela política. A gente faz as mobilizações nas escolas e aí, através desse convite, eles vêm para a Câmara participar do lançamento. E para eles é muito importante para o currículo, realmente, como atividade extracurricular. Hoje em dia as empresas prezam muito por isso. E também para a formação cidadã dele. Então, a gente vê que os alunos que entram no Parlamento Jovem, eles entram com uma cabeça totalmente diferente. E depois saem daqui com uma visão totalmente diferenciada da política. Porque, infelizmente, hoje a gente tem um preconceito com a política. E isso está na cabeça de todo mundo. Não tem como a gente tirar, a não ser através da educação. Então, o Parlamento Jovem vem justamente para isso. E a gente espera que saia bons cidadãos aqui, depois da formação dele durante o projeto. E esses jovens tão interessados em assuntos que são de extrema importância para a sociedade, deixam recados sobre a necessidade de se preocupar com a política. Eu acho que a importância é, assim, aprender a votar primeiramente. Porque se a gente quer melhorar o nosso país, melhorar a nossa cidade, o nosso estado, a gente tem que entender a política, entender os candidatos, os projetos, saber como votar. Porque é aí que começa a mudança. A mudança vem da gente. A política meio que está em tudo, né? A gente tem que saber, tem que aprender a pesquisar, para saber em quem vai votar, em quem... Porque, querendo ou não, o país está na mão dessas pessoas, né? Então, a gente tem que saber quem que vai colocar lá. Tem que aprender bastante. É bacana saber que tem gente se interessando pela política, pela nossa cidade, querendo melhorar a nossa situação. É muito bom isso. Eu espero que aumente e continue sempre. Interessem, pesquisem, questionem principalmente, porque é só assim que a gente vai mudar alguma coisa. E depois do intervalo, o Corpo de Bombeiros apresenta plano de contingência para prevenção de desastres ambientais em Guaxupé. É daqui a pouco. Tá sem tempo para lavar seu carro e precisa dele rapidinho? A solução chegou! Agora, no Barbetta Lava Rápido, além da lavagem completa que você já conhece, apresenta a lavagem expressa em apenas meia hora. É isso mesmo! Enquanto seu carro é lavado e aspirado, você espera tomando um delicioso cafezinho. Lavagem expressa em duas modalidades. Normal, R$ 30,00. Ou com cera, apenas R$ 35,00. Barbetta Lava Rápido. Rapidez e qualidade na lavagem do seu carro. Rua Urbano Leite Ribeiro 27. Completem a frase. O sol está no... 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 Ei! Inglês chato, ninguém merece. Só no CNA, seu filho tem material didático exclusivo com personagens da Disney. Patricule-se já! As ligações clandestinas ou gato geram um prejuízo anual de 450 milhões de reais. Quem paga essa conta é você. Quem faz essas ligações parece não entender o risco dessa atitude. Ah, eu faço gato mesmo. Minha conta é uma só, por meio de várias. Meu vizinho também faz. Não sou eu que vou ficar pagando conta. Isso precisa acabar. O que muita gente não sabe é que ligação clandestina é crime da cadeia. Além de prejudicar a todos. A CEMIC possui um centro de inteligência que acompanha o consumo em tempo real de todos os seus clientes. Esse centro foi criado para contribuir com você, que usa energia de forma correta. A CEMIC aumentou em mais de 300% o número de inspeções para combater as irregularidades. E ela não vai parar até vistoriar todos os locais. Você também pode ajudar a CEMIC no combate ao gato. Desconfio ou denuncie. No Guaxupé Country Club, você se diverte, pratica esportes e entra em contato com a natureza. Aqui você encontra atividades para associados de todas as idades. Com funcionamento de segunda a sexta, das 6h às 22h. Sábados e domingos, das 6h às 19h. Venha conhecer nossa área de lazer e nossa academia completa. Guaxupé Country Club. O mais completo do sul de Minas. Com sabedoria, cada um carrega consigo o dom de ser capaz. E junto com a convivência, com a diversidade dos amigos e familiares. E os vários ambientes que a vida proporciona viver. Forma um ser humano responsável pelo seu futuro. Realize sim os objetivos dos seus filhos. Pois o verdadeiro sentido desta vida é seguir em frente, buscando a felicidade. A Constroeste faz diariamente a limpeza e coleta de lixo, cabina e outros serviços. Para proporcionar segurança e conforto para você e sua família. Possui uma frota com modernos equipamentos. O que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade. Constroeste. Sempre preocupada com o seu bem-estar. Uma empresa do Grupo Faria. Confira os números sorteados no concurso da Mega Sena de ontem à noite. Os números sorteados foram 19, 20, 26, 51, 52 e 57. Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio deve acumular para 11 milhões de reais. 32 pessoas acertaram a quina e cada uma delas ganhou mais de 58 mil reais. E a Prefeitura de Guaxupé reuniu representantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Militar Rodoviária e do Meio Ambiente e Defesa Civil para falar sobre o plano de contingência na prevenção aos desastres ambientais na cidade. O evento aconteceu na manhã desta quinta-feira no Teatro Municipal. E o sargento André Dávila falou sobre os pontos da cidade que enfrentam um grande problema com relação aos alagamentos, queimadas e deslizamento. O contingenciamento é você dar continuidade aos trabalhos, fazendo as correções e as adaptações, até que se restabeleça a ordem ao caos. E aí é um trabalho conjunto, como Bombeiros, Polícia Militar, Pedraza e Defesa Civil, Poder Executivo Municipal, Secretário Municipal de Saúde. Isso é o plano de contingência. É você dar continuidade à vida, a continuidade à rotina, porque não pode parar. Foi o que nós fizemos ali na aula de Sintes Baldinho. Amanhã, aqui no Jornal TV Sul, a gente exibe uma reportagem falando sobre como esse plano pode beneficiar os moradores da cidade. E no próximo bloco tem os destaques para o fim de semana na Agenda, com Adriano Mizão. Ao longo destes anos, você mudou sua maneira de pensar, seu estilo, seus valores e suas necessidades. A farmácia de manipulação Fórmula Certa também mudou sua estrutura, seus produtos, sua tecnologia e seus serviços. Tudo isso para oferecer o que você realmente precisa. O atendimento completo. O atendimento Fórmula Certa. Fórmula Certa. Fórmula Certa. Inovação tecnológica, eficiência e sustentabilidade. Processo industrial automatizado, desde o recebimento da matéria-prima até o empacotamento e expedição. Importante canal de distribuição e liquidez para o café produzido pelo cooperado da Cocho Pé. Oferecendo ao mercado mais qualidade e várias opções de sabores em café torrado e moído. Essa é a nova indústria de torrefação da Cocho Pé. Agora você pode acompanhar a TV Sul na palma de suas mãos. Assista a programação ao vivo. Fique ligado nas últimas notícias. Fale conosco e muito mais. O aplicativo da TV Sul está disponível para download no Google Play. É a TV Sul frente a frente com você. Olá, este é o Minuto Carro. Estamos aqui no Nilson Automóveis. Aqui você compra, vende, troca e financia o seu carro. Nilson Automóveis fica aqui na rua Dr. Jeremias Zervini, número 869, no Taboão. E aí, Advan, qual a primeira oferta? É isso aí, Mizão. Olha essa novidade. EcoSport. A nova EcoSport 1.6. Completa. Ar, direção hidráulica, vidro elétrico, trava, alarme 1.6 com 68 mil quilômetros rodados. Super novinha. Temos também essa novidade. Argo 1.3, 2018. Ar-condicionado, direção hidráulica, sistema de som original. O modelo dele é o Drive completo. Super novinho e super no garantia. Temos também essa novidade. Voyage 1.6, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava, alarme. 58 mil quilômetros rodados. Um carro muito novo para você que procura uma mercadoria com garantia e de procedência. Vem para a Nilson Automóveis. Aqui o seu carro é super avaliado. Financiamento em até 60 meses. Nilson Automóveis, na rua Dr. Jeremias Zerbini, número 869. Telefone 3551-1162. Confira agora algumas dicas do que fazer do seu fim de semana na agenda. Quem traz os destaques é o Adriano Mizão. Olá Bruno, olá a todos que acompanham o Jornal TV Sul. Tudo bem com vocês? Mais uma vez eu estou aqui para apresentar para vocês os eventos da nossa agenda cultural. E vamos falar de cinema. Na semana passada estreou no Cine 14 Vista o filme Capitã Marvel. E para quem ainda não assistiu, não foi assistir, corre que ainda dá tempo. O filme continua em cartaz. Ambientado nos anos 90, Capitão Marvel, da Marvel Studios, é uma aventura totalmente nova de um período nunca visto na história do universo cinematográfico da Marvel. E acompanha a jornada de Carol Danvers, conforme ela se torna uma das personagens mais poderosas do universo, enquanto uma guerra galáctica entre duas raças alienígenas chega à Terra. Danvers se vê junto a um pequeno grupo de aliados bem no meio da ação. Capitã Marvel então tem sessões às 4h20 da tarde, às 5h para 7h da noite e às 9h30 da noite. Would you like to know what you really are? I think I had a life here. What aren't you telling me? You've come a long way, but you're not as strong as you think. This war is just the beginning. I'm not going to fight your war. I'm going to end it. E neste final de semana também tem espetáculo. É o espetáculo Não Pode Parar Circus, que tem direção da Marta Ferreira Paiva e conta com o pessoal da instituição da Casa da Criança. Os ingressos ainda estão à venda e custam R$10, e eles podem ser adquiridos na própria sede da Casa da Criança, em horário comercial, lá na Avenida Dona Floriana 272, ou na Banca Martins. O espetáculo acontece nos dias 15, 16 e 17 de março, sexta, sábado e domingo, sempre às 7h da noite, no Teatro Municipal Arlete Souza Mendes. Vale a pena conferir. Vale lembrar que o valor do ingresso também irá ajudar a instituição. Então, pessoal, tem cinema e tem teatro para vocês curtirem bastante no final de semana. Bom, espero que tenham gostado dos eventos de hoje. Um abraço e até a próxima. E neste final de semana tem opção para quem quer comprar e gastar pouco. O Centro Espírita Nova Era realiza a Feira da Pechincha dentro do Educandário. O evento acontece neste sábado a partir das 3h da tarde e segue até as 5h da tarde. Quem for poderá encontrar calçados, roupas, itens de cama, mesa e banho, eletrodomésticos, bijuterias, cosméticos, livros e muita coisa bacana. Lembrando que é neste sábado, das 3h às 5h da tarde, no Educandário do Centro Espírita Nova Era, que fica localizado ali na Rua São João, número 293, atrás da Delegacia de Polícia Civil. E no próximo bloco, conheça como funciona o consórcio informal. O modelo tem atraído consumidores. Há 110 anos, a Santa Casa vem cuidando da saúde de Guaxupé e região. Precisa muito da sua ajuda. Participe você também da nossa campanha. Faça já sua doação pelo Banco do Brasil, agência 0064, dígito 7, conta 100, 110, dígito 8. Santa Casa de Guaxupé, referência para toda a região. Participe. E abrace essa santa causa. Abrace esta santa causa. Em 30 segundos, um posta, outro compartilha, outro comenta, outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizade, espalha notícia, cria uma hashtag, outro faz um vídeo, faz um live, faz textão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete, outro briga com o que comenta na lanchonete, faz uma camiseta, faz uma página, discute no bar. Antes de todo mundo descobrir que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. Já pensou em ter mais comodidade, agilidade e segurança na hora de pagar sua conta de energia? A CEMIG quer facilitar a sua vida enviando a fatura por e-mail. Além de ser rápido e fácil para você, é também sustentável, evitando a impressão de papel e diminuindo o impacto ambiental. Como eu faço para receber a conta por e-mail? É muito simples. Acesse o site www.cmig.com.br, clique em Conta por e-mail e entre em seu login e senha. Caso ainda não tenha um cadastro, basta inserir os dados pessoais ou entrar com a sua conta do Google ou do Facebook. Para iniciar o serviço, clique em Adicione uma instalação. Insira o seu CPF ou CNPJ juntamente com o número do cliente e clique em Buscar instalações. Feito isso, volte à página inicial de serviços e clique em Conta por e-mail. Para receber a sua fatura todo mês, mantenha o cadastro na CEMIG atualizado. Sempre que precisar, acesse o CEMIG e atende para tirar todas as suas dúvidas. Até mais! Até mais! Segurança na construção A distração é o maior perigo. Tenha muito cuidado ao manusear objetos metálicos próximos da rede para não sofrer um choque elétrico muito grave ou até fatal. E lembre-se que trabalhar perto da rede elétrica é um grande risco. Fique sempre dentro de uma área protegida e longe da fiação. A sua história não pode ser interrompida por um choque. A vida é sempre mais importante. CEMIG Apesar de toda a crise econômica, em Guaxupé, a Prefeitura tem trabalhado muito com planejamento e organização. Cumprindo todos os seus compromissos. Tudo isso para fazer o seu IPTU render mais. Tem obras e serviços públicos por toda a cidade, mas ainda tem muito a ser feito. Pague seu IPTU em dia, com desconto especial e contribua para o desenvolvimento de nossa cidade. Prefeitura de Guaxupé. O futuro é a gente que faz. Inovação tecnológica, eficiência e sustentabilidade. Processo industrial automatizado, desde o recebimento da matéria-prima até o empacotamento e expedição. Importante canal de distribuição e liquidez para o café produzido pelo cooperado da Cooxupé. Oferecendo ao mercado mais qualidade e várias opções de sabores em café torrado e moído. Essa é a nova indústria de torrefação da Cooxupé. A Secretaria Municipal de Saúde está em novo endereço. Com um espaço mais amplo, trazendo maior comodidade e privacidade no atendimento à população. Equipe treinada e qualificada. A nova sede da Secretaria Municipal de Saúde está em funcionamento na Avenida dos Inconfidentes 147. E o atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas e 30 minutos. Prefeitura de Guaxupé. Respeito por você, cidadão! Você tem dúvidas sobre como funciona um consórcio? Sabe se ele realmente tem bons resultados? Confira na reportagem. Consórcio você já conhece. É aquela modalidade onde um grupo de pessoas interessadas em comprar um bem, um automóvel, uma casa, e que não tenham a necessidade de ter esse bem em mãos imediatamente. Geralmente é administrado por uma empresa. Mas existe outro tipo de consórcio, o chamado informal, que funciona do mesmo jeito. A Elisângela gosta tanto que gerencia e participa em quatro consórcios diferentes. A vantagem é que a gente, você combina, por exemplo, abril. Eu tenho um aniversário, eu quero fazer uma festa, quero adquirir um produto. Você guarda aquele dinheiro, naquele mês você compra à vista. Entendeu? Você não está pagando juros nenhum e a gente paga mensalmente, tem a data certa. E a gente paga, aumenta um real por mês, dois reais por mês, depende. É o que a gente combina, para que o último a pegar não seja prejudicado. Ela explica que os consórcios podem ser resgatados em dinheiro ou em produtos. Eu trabalho com consórcio de dinheiro já faz uns seis anos. E da Tupoer tem três anos. O que motiva é assim, a gente tenta guardar dinheiro e nunca consegue. Você combina, você fala assim, todo mês eu vou guardar cem reais, vou pôr na poupança cem reais. Como não tem ninguém que te cobre, você não guarda. Agora o consórcio não, você tem uma obrigação. Você reúne um grupo de amigos e determinado dia, por exemplo, pagamento é o quinto dia útil, até no sexto dia você tem que pagar para cumprir com compromisso com os amigos. E o consórcio da Tupoer é a mesma coisa. Você reúne um grupo de pessoas, dez pessoas, por exemplo, é igual ao consórcio de dinheiro, e paga mensalmente. Cada mês um é sorteado e pega o dinheiro ou o produto da Tupoer. E ressalta que o principal objetivo do consórcio informal é poupar. É uma forma da gente guardar dinheiro. Porque os juros hoje de poupança não é nada, até que esse, se a gente parar para analisar, o que a gente acrescenta um real, dois reais todo mês, sai muito mais que um juro de poupança. E assim, você fala que vai guardar um dinheiro, eu vou guardar 50 reais. Não tem nada que te obrigar, eu vou guardar. Ah, não, esse mês eu não tenho, eu não guardo. Agora o consórcio não. Você tem aquela responsabilidade. E o Jornal TV Sul desta quinta-feira termina por aqui. Um ótimo dia para você e a gente volta a se ver amanhã. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL